Recentemente a gente fez um vídeo aqui no canal falando de um possível retorno de Prison Break. E ele foi um sucesso. Recebemos um monte de comentários animados com essa possível nova empreitada. Mesmo que a gente ainda não tenha confirmação que os protagonistas vão retornar para esse novo projeto, que vai ser uma história que faz parte desse universo, não necessariamente vai continuar a história do Michael, que a gente conhece nas telas. Nós temos novidades de um projeto que envolve os dois atores principais e que pode despertar a sua atenção. E eu estou falando de Snackback, uma nova série da Universal TV que vai reunir o Dominique Purcell e o Anton Miller. Sim, os dois protagonistas de Prison Break trabalhando juntos mais uma vez. Lembrando que isso já aconteceu na série do Flash e depois em Legends of Tomorrow. A gente ainda não tem muitos detalhes sobre essa nova série, mas sabe que ela já está em produção. A sinopse tem como foco um grupo de agentes muito treinados do governo americano, que tem como missão resgatar reféns em áreas perigosas e exóticas. O Anton Miller e o Dominique trabalharam juntos durante quatro temporadas em Prison Break. Eles eram irmãos Michael e Lincoln. O Michael acaba desenvolvendo um plano de fuga para libertar o irmão colocado no corredor da morte injustamente. E aí começa todo o plano de fuga e a essência de Prison Break. A série fez tanto sucesso que depois das temporadas ela ganhou um filme intitulado Final Break para terminar a saga. E depois de alguns anos, um revival na forma de quinta temporada, onde o Michael é ressuscitado e tem uma nova conspiração acontecendo com o governo americano. O revival foi ao ar em 2017 pela antiga Fox e foi um sucesso. Por isso que hoje é um projeto de trazer uma série derivada para continuar com o legado de Prison Break. E depois de Prison Break, como eu disse, a gente viu esse reencontro dos dois atores nas telas. Principalmente com Flash, onde a gente viu o Anton Miller viver o papel do Capitão Frio e o Dominique Purcell viver o Onda Térmica. E eu vou te dar agora uma lista de maratona para você ver esses atores de novo nas telas para matar a sua saudade. O Dominique já apareceu em Blade, Trinity, Killer Elite, Blood Red Sky e Stroll Dogs. Já o Anton Miller pode ser visto em Law & Order, The Loft e Madden's Secretary. E voltando a falar dessa nova série da Universal, Snatchback, ela é comandada por um grande nome de trás das câmeras em Hollywood. O Scott Rosenberg esteve envolvido em séries como The Shield e Chuck. Além de Gang Related e também da série Rainha do Sul com Alice Braga. O legal desse projeto é que a gente vai ver os dois atores na mesma vibe que Prison Break tentando resgatar estes reféns em zonas extremamente inóspitas e perigosas. Vamos ver talvez uma relação de irmão, isso não foi muito definido ainda pelos roteiristas. O importante é que o projeto está sim em curso e é bem possível que a gente veja a sua estreia muito antes de um revival de Prison Break ou uma série que dará continuação à saga com outros personagens chegarem ao streaming. E eu sei que essa não é uma notícia que os fãs de Prison Break esperavam aqui no canal, mas é o que temos pra hoje e é muito legal saber que esses atores vão trabalhar novamente juntos e que a gente vai poder conferir essa parceria em breve nas telas. Se você é fã de séries e quer saber mais notícias da TV e do cinema, não deixa de se inscrever aqui no canal do Pop Series. E importante, ativa a notificação, porque qualquer novidade de Prison Break sobre um retorno desses atores, um retorno da história, você vai ficar sabendo aqui no Pop Series. Eu te espero no próximo programa, hein? Até lá!